Vamos girar agora para a Larissa, um traficante debochado morreu em confronto com a Rotam. A Larissa vai contar essa história pra gente. Exato, nós temos as imagens do circuito de segurança que mostram esse homem, né, estaria ali conversando com outras pessoas no meio da rua, ali no setor Tocantins, em Aparecida de Goiânia, e do nada ele tira um revólver ali do bolso da calça. Uma cena inusitada, né, e preocupante, que chamou a atenção ali dos moradores, que óbvio, ficaram com medo. Vou conversar com o Tenente Eduardo Moreira, que vai trazer mais informações aqui da Rotam, a respeito dessa ocorrência e desse confronto. Bom dia pro senhor, obrigado por atender na nossa equipe. Tenente, vocês receberam a denúncia das pessoas que viram aquela cena, né, do nada. O cara atira uma arma ali, um revólver, com perigo de atirar nas pessoas, né? Sim, bom dia a todos. As equipes de Rotam receberam informações de que um indivíduo no setor Tocantins estaria praticando tráfico de drogas, estaria portando arma de fogo e intimidando moradores na região. De imediato, iniciou-se uma operação a fim de identificar e prender esse indivíduo. Na noite de ontem, a equipe de Rotam deslocaram até o setor Tocantins e na tentativa de abordagem, indivíduos começaram a correr por lá, muros. Foi feito adentramento em uma residência e nessa residência, um indivíduo decidiu pelo confronto e atirou contra os policiais. De imediato, foi repelida a injusta agressão, foi solicitado socorro médico, só que quando chegaram ao local, o indivíduo já tinha vindo a óbito. Certo, nesse caso a gente observa o circuito de segurança no local onde ele estava, era uma rua comum, tem ali o histórico de ser um ponto de venda de drogas, algo referente e ligado ao tráfico de drogas? Pelas informações escolhidas, era um local de ponto de venda de drogas. Era o local que ele usava para praticar o tráfico de drogas na região. Certo, esse criminoso, faccionado, já tinha algum histórico criminal? Sim, era um indivíduo faccionado, tinha duas passagens por tráfico de drogas, uma passagem por receptação, uma por roubo e duas passagens por uso de drogas. Cabe ressaltar que na ocorrência foi apreendido uma arma de fogo com ele, um revólver, quantidade de droga, quantidade de dinheiro e um balanço de precisão. Muito obrigada, tenente Eduardo Moreira, muito solícito aqui em atender a nossa equipe, aqui no comando da Rotam. Então, Manuela, mais esse trabalho da Rotam, esse confronto, esse criminoso, e pelo menos as pessoas vão ter a tranquilidade agora de poder voltar a andar nessa rua sem o medo de topar com o traficante e ainda mais armado, podendo atirar contra qualquer pessoa que passasse ali próximo a ele.